Pá, 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 pá Música nova 2015, que é o viú, que é o viú, que é o viú Pá, 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 pá Cleque, bom, explodir o copo, e os meninos ficou ricos Com simples piscar de olhos, com essa de x que tem sido por fora A mansão e a gas, comprada pra marolar Impressionante as mais santas, o iate de três andar Quer saber quem é se joga, de cabeça não é problema O famoso canta-no do pesadelo do sistema E de jet na quebrada, faz elas perder a linha E basta uma palavra, já se envergou todinha Mercenária quer colar, desfruta da tentação Um banquete que te avia na tarde Com o perigo e não, jogar suja é nosso dom Pois é bom, mano, bombom Música nova 2015, que é o viú, que é o viú, que é o viú Dinheiro vai, dinheiro vem, mas tá nem aí pra nada Faz mais velas, tem sorte em Nicarágua Toda essa porrita, pede o fio da milhada Em vez, faz filha de letra, nessa história se amarra E na segunda parte, pra quem pensou que nós ficou duro É desse jeito Quer rir pra um outro, um esporo, mas não é conhecimento Mais um aumento de renda, na cautela e na cadência Bico sujo, entende nada, fica batendo neurose Tão jovem, tão milionário, aposentador e aprecoce Pra perguntar que não gala, se o dinheiro acabar Eu caio engargalhado, financeiro, gás mudar Estima-se que afirma, que jamais será falida Patrimônio esplendoroso, inteligência administra Obter soma, lucrar, com as palavras de ação e o banquete De cabra e anata, tão perigo e não Saga a cidade é dom, saga a cidade é bom Much plus, much more, que we've gone to my own Dinheiro vai, dinheiro vem, mas tá nem aí pra nada Faz mais velas, tem sorte em Nicarágua Todas que aproveitam, tchete, o fio da minha de vez Mas tira de letra, essa churra se amarra Dinheiro vai, dinheiro vem, mas tá nem aí pra nada Faz mais velas, tem sorte em Nicarágua Todas que aproveitam, tchete, o fio da minha de vez Mas tira de letra, essa churra se amarra Tudo, tchap, 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 tchap